Um mês de férias, ou quase isso, foi esse o tempo que a gente teve que esperar pela continuidade do Mundial 2024 de Fórmula 1. E deu uma certa ansiedade, não deu? Afinal de contas, desde 2021 a gente não acompanhava exatamente uma disputa pelo título, aquela coisa mais clássica, com dois pilotos chegando com chance na última corrida, mas mesmo assim a gente teve que esperar. A última etapa foi o GP de Singapura, no último dia 22 de dezembro, e nesse final de semana, dia 20, acontece o Grande Prêmio dos Estados Unidos, e esse retorno vem logo para uma trinca, serão três corridas seguidas. Nesse domingo, tem o GP dos Estados Unidos, em Austin, no próximo final de semana tem o GP do México, lá na Hermanos Rodrigues, e logo depois o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. E aqui, a gente está falando de corridas com características bem diferentes entre si. A gente tem a pista complicada de Austin, tem a elevada altitude de Hermanos Rodrigues, e tem também em Interlagos, que a gente sabe que não é só um desafio, como também uma pista onde tudo pode acontecer, né? Pode chover, pode ser uma corrida cheia de ultrapassagem, pode ser safety car, tudo pode acontecer, inclusive nada, já que a gente não precisa mentir, né? De vez em quando a corrida é meio parada também, acontece. E em qual cenário a gente se reencontra com o Mundial 2024? O que acontece hoje é que o Verstappen segue sendo o líder, mas não com tanta tranquilidade como antes. São 52 pontos separando Verstappen e Norris. Verstappen tem 331 e Norris tem 279. E até a última corrida, o que a gente via? A McLaren forte, tendo sim o melhor carro da temporada, uma Red Bull apresentando muitas dificuldades para o hoje líder Max Verstappen. E para atrapalhar mais ainda, a gente tem a presença errante, vamos dizer assim, de Ferrari e Mercedes por ali, que de vez em quando dão as caras, ganham uma corrida ou outra, conquistam uma posição no pódio e tudo mais. Por que eu citei Ferrari e Mercedes? Porque quando a gente fala de conta, o que geralmente a gente faz é perguntar Ah, mas e se o Norris ganhar todas e o Verstappen chegar em segundo? Geralmente é essa a pergunta que a gente faz, né? Mas tem uma coisa nesse campeonato. No cenário que a gente viu até Singapura, eu diria que é quase impossível o Lando Norris ganhar todas as corridas, assim como é quase impossível o Verstappen chegar em segundo em todas, ou seja, fica difícil até fazer conta. Mas a gente é meio teimoso, então a gente faz conta mesmo assim. Mas a gente não vai fazer conta lá para o final do campeonato, não. O que eu quero aqui é pensar como a gente pode ter o Mundial depois dessas três corridas seguidas que a gente tem pela frente nas próximas três semanas. Primeiro, vale lembrar que nessas duas semanas, duas etapas tem sprint, Estados Unidos e Brasil. Então a gente tem em disputa 75 pontos de corrida, 16 pontos de sprint e 3 pontos de melhor volta, o que dá 94 pontos. Lembra que a diferença entre o Verstappen e o Norris é de 52, certo? Primeiro, vamos pensar aqui na possibilidade do Norris vencer tudo. Corrida normal, sprint, fazer melhor volta nas três com o Verstappen chegando em segundo. A diferença depois dessa rodada tripla cairia para 27 pontos, deixando a reta final lá no Oriente Médio, Las Vegas bem quente. Mas a gente não sabe, né? A Red Bull, por exemplo, ela prometeu uma atualização para a Austin já nesse final de semana para tentar frear essa crescente da McLaren, porque, na verdade, o que está acontecendo? Eu posso até chegar aqui e te dizer que a diferença vai cair para 27 pontos porque o Norris vai ganhar tudo, o Verstappen vai chegar em segundo, mas na atual situação, será que o Verstappen realmente chega em segundo? Vou pegar aqui, para a gente fazer um recorte, o resultado das últimas cinco corridas para a gente tentar entender qual é a real situação da Red Bull. Vamos lá. Na Bélgica, o Russell venceu e o Verstappen foi o quinto. Depois teve mudança no resultado, o Hamilton herdou a vitória, o Verstappen o quarto lugar, mas aqui a gente está falando de desempenho, ok? Então, em pista, o Verstappen foi o quinto, Norris foi o sexto. Depois, veio o GP da Holanda, casa do Verstappen, onde aí sim o Norris venceu, o Verstappen foi o segundo, legal, tudo certinho. Teoricamente, dentro do script, né? E na sequência veio a Itália, onde a vitória ficou com Charles Leclerc, o Verstappen foi o sexto colocado, o Norris foi o terceiro. E lembra que eu falei que a Ferrari e a Mercedes também ficam orbitando essa disputa? Então, na Bélgica deu Mercedes, na Itália deu Ferrari, né? Aí veio a Azerbaijão, onde quem venceu foi o Piastri, com o Lando Norris em quarto, o Verstappen em quinto. Até que a gente chegou no Grande Prêmio de Singapura, onde o Norris venceu de novo, o Verstappen foi segundo de novo, teoricamente colocando as coisas num estado de normalidade, né? E aí você percebe que no recorte das últimas cinco corridas não existe muita lógica? Vamos lá. A McLaren ganhou três corridas, só duas com o Norris. O Verstappen foi o segundo só em duas corridas, mas ao mesmo tempo ele chegou duas vezes na frente do próprio Norris. E nisso, mais uma vez, a gente teve presença da Ferrari e Mercedes ganhando corridas, né? Teve até dobradinha da Mercedes. É que o Russell foi desclassificado, mas em pista teve. E nesse ponto fica muito difícil a gente projetar como poderia ficar o Mundial depois das duas próximas corridas, mas a gente vai tentar uma abordagem diferente aqui, beleza? Nas últimas cinco corridas, o Norris venceu duas, tem um quinto lugar, um quarto e um terceiro. A média dele, arredondando os números aqui, é de 17 pontos por corrida. Já o Verstappen, ele tem dois segundos lugares, um quarto, um quinto e um sexto, sendo uma média aí de 13 pontos. Ignorando as melhores voltas, ignorando as sprints onde a diferença de pontos entre um e outro é menor. Se tanto Norris quanto o Verstappen seguirem a média das cinco últimas corridas, eles vão sair dessa rodada tripla que tem Estados Unidos, México e Brasil com uma diferença entre eles de 40 pontos. Para Norris, claro, menos otimista do que os 27 pontos. Para Verstappen, é menos tragédia. E por que eu fiz um recorte de cinco corridas? Eu fiz esse recorte porque eu acredito que essa seja a melhor forma da gente analisar o status atual do campeonato. A realidade é o que a gente tem hoje. Verstappen com 331, Norris com 279. E eu poderia até fazer a média de pontos dos dois no campeonato inteiro, mas aí acontece que no começo do ano a Red Bull se destacou muito, essa realidade não existe mais. Então, o recorte que eu faço aqui das últimas cinco corridas é porque eles mostram uma dificuldade muito grande para que o Verstappen sequer chegue perto das vitórias. Mostra ao Norris que sim, vence corridas, mas que ao mesmo tempo é muito instável. Ou seja, é um retrato de toda a temporada, porque a temporada foi assim. Então, de novo, não dá para fazer a famosa conta de um piloto ganhando todas as corridas, adversário chegando em segundo, porque eles são instáveis. E além de tudo, de vez em quando, Ferrari e Mercedes se metem nessa briga, algo que é muito possível de se acontecer no Brasil, por exemplo. Ou seja, tudo isso para dizer que o campeonato volta com tudo, volta quente, volta despejando mudança na tabela nas próximas três semanas, tá? Depois dessas três corridas, o campeonato para mais uma vez por 20 dias e a gente vai para a trinca final com Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. E você acha que até lá essa tabela pode mudar? Sua aposta é Max ou Norris para ser campeão do mundo? Conta aí para a gente nos comentários.